Então beleza, apontei para a pasta, esse é o primeiro passo O segundo passo, nós vamos vir aqui nas screens, na tela, login index.tsx Quando eu for acessar a minha API de login, ele está entendendo que é uma pasta chamada API modelo Dentro daquele endereço que eu coloquei, que é essa URL, não, não é API modelo, é só API, nós trocamos para somente API Lá dentro vai ter um arquivo chamado login.php, correto? Sim, vamos até inclusive abrir ele aqui, eu vou abrir a pasta do portal E agora dentro dela, vou minimizar tudo que eu tenho aqui para facilitar um pouquinho Dentro dela eu tenho a pasta API, está vendo? E dentro da API eu estou falando que tem um arquivo login chamado login.php, show! Então ele vai estar encontrando ele aqui quando eu clicar lá, bacana Só que quando eu tentar fazer um acesso, ele vai pedir aqui para selecionar os usuários Onde e-mail seja igual a e-mail, beleza Só que antes eu estou um pouquinho afobado aqui, eu nem configurei a conexão Porque essa conexão está apontando para cá, root, sem senha, localhost, API modelo Não, agora é o meu banco portal, prontinho Agora ele sabe qual é o banco de dados que eu estou apontando Não mexa em nada do reader, nem aqui embaixo Isso aqui eu já ensinei a fazer no outro modo Também vocês que já trabalham com web já sabem, é uma conexão normal Só que a diferença que tem desse arquivo de conexão para esse que está no web É que ele obrigatoriamente precisa desses cabeçalos que vocês estão vendo aqui em cima Agora, com isso feito, aqui ele está apontando para o banco de dados portal Beleza, se ele está apontando para o banco de dados portal A nossa tabela de usuários que eu vou utilizar para poder fazer essa sessão de login É essa aqui, ela tem campo e-mail, acho que ela nem tem campo e-mail Acho que o campo ali não chama e-mail e chama o usuário Então é esse tipo de modificação que nós temos que ficar atentos aqui para fazer Então beleza, aqui é o usuário Eu vou colocar então o usuário Pronto Beleza E a senha, não vai ser senha, vai ser senha creep Senha criptografada, recebe o parâmetro de senha Ah, como que eu faço essa senha criptografada? Eu venho aqui, senha creep Recebe o post.json que veio de senha Mas com, obviamente, um md5 aqui Prontinho Beleza Aí aqui nós vamos ter a senha creep E aqui ele vai passar para o parâmetro de usuário O e-mail, que é o post.json e-mail Tranquilo, é isso aqui que nós temos então para poder fazer o acesso Se você quiser deixar igual no projeto web, nós falamos que ele pode acessar com o usuário Ou com o cpf Ou cpf igual ao parâmetro aqui de usuário Então pode ser um ou outro Desde que seja um ou outro Mas também obrigatoriamente a senha ali Beleza Esse nosso aplicativo, ele só vai entrar com o administrador Então nós vamos ter que fazer mais algumas validações aqui Mas por enquanto eu quero ver se isso vai funcionar aqui Então eu vou entrar com o administrador Que é o contato E a senha 123 Primeiro eu vou colocar uma senha errada 1234 Vou clicar em entrar Perfeito, já retornou dados incorretos Então significa que ele já encontrou a minha API Quando eu clicar em entrar Ele tem que então conseguir fazer o acesso com essas informações aqui Não deu Ele me deu um possible key Então me deu erro Por que? Porque primeiramente aqui não é e-mail Aqui é usuário Aí de nome, e-mail e nível Aí o restante eu tenho lá Então tranquilo Vou salvar e vou tentar de novo Parece que era só aquele erro Já estamos então na tela inicial do aplicativo Onde ele está recuperando algumas informações aqui dele Não dele, porque o banco de dados não está apontado para ele Só acabei de apontar na tela de login Vou ter que fazer em todos os outros Agora eu vou ajustando essa necessidade ao meu projeto Então por exemplo Se ele... Na verdade eu vou ter que verificar o nível dele aqui Porque eu só quero que acesse aquele que tenha o nível de administrador Então aqui no aplicativo eu posso fazer essa verificação Porque ele pega aqui e recupera o nível também para mim Então se os dados forem igual e incorreto Ele dá essa mensagem e não faz nada Se ele não for igual e incorreto Ele recupera o nível E depois ele redireciona para a rota definida como home Que é a nossa rota inicial Aquela que caiu ali no aplicativo Conforme vocês puderam ver Eu posso então verificar se o nível dele é igual a administrador Se não for igual a administrador eu nem deixo ele passar Tem duas possibilidades para nós podermos fazer isso Tanto na API quanto ali no próprio aplicativo Eu vou ver onde fica melhor E aí Eu vou ver onde fica